Pessoal, boa noite. Aqui é o Marinho Neto. Estou aqui com o mouse Classic Box Optical Full da marca Multilaze, na cor Black USB, modelo MO300, tá pessoal? Ele possui aí 1200 dpi. Ele é muito rápido, muito sensível ao toque, tá pessoal? Vou mostrar aqui mais detalhes dele. Ele custa apenas, pessoal, vou mostrar ele aqui grandão para vocês, para vocês terem uma ideia, tá? Custa apenas R$ 8,90, preço campeão aqui dentro da Amazon, tá pessoal? Vou mostrar aqui mais detalhes para vocês, para vocês verem aqui. Muito sensível ao movimento, tá? Ao toque, né? Muito bom, pessoal. E muito barato. Apenas R$ 8,90. Uma entrada USB, né? O cabo com fio USB, tá pessoal? Ele é com fio, tá? Ele não é Bluetooth, não. Ele é óptico Full Black, tá pessoal? Com 1200 dpi, tá? O leitor dele é óptico Full Black. Tem um kit de teclado aqui também, se você quiser. Basta clicar aqui, tá pessoal? Aqui ó, a oferta aqui especial elegível para a Prime, tá? É só uma sugestão aqui, tá? Mais um review, a estrela de hoje é o mouse Classic Box Optical Full Black USB MO300, tá pessoal? Essa é a estrela do review de hoje. Flete grátis aí para todo o Brasil. Custa apenas R$ 8,90 o mouse, tá? Muito barato. Mostraria aqui grandão para vocês terem uma ideia, tá? Mostrar mais detalhes aqui também. Mouse óptico com fio, tá pessoal? Três anos de garantia. A garantia é dada pelo fabricante, tá? Ele possui três botões e conexão USB, tá pessoal? Plug and Play, conexão automática, resolução, velocidade de 1200 dpi, como eu já havia mencionado para vocês. Essa é a velocidade dele, ele tem uma acessibilidade muito boa. Modelo mouse óptico MO300, tá pessoal? Com fio, tá? Esse aqui é o com fio, tá? Só reforçando aqui para vocês que se trata do mouse com fio, tá? Vamos dar continuidade aqui ao review. Ele é da marca Multilaser, pessoal. Ele é compatível aí com o sistema operacional Windows e Mac, tá? Tá disponível aí na cor preta. Transação aqui segura dentro do site da Amazon. Produto muito bem avaliado e muito bem indicado. Com 70% das avaliações positivas, como vocês podem verificar aqui. Tá vendo, pessoal? 70% dos clientes que compraram avaliaram o produto aí com 5 estrelas. Então, produto muito bem avaliado, com mais de 143 avaliações. Qualquer dúvida que você possa ter com relação a esse produto, a Amazon responde a sua dúvida em até 24 horas. Peço para que você que ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, por favor, pessoal. Realizem, me ajudem a realizar o meu sonho dos mil inscritos, né? Ainda falta bastante. Mas eu tenho muita fé que eu ainda vou conseguir realizar esse sonho. E conto com a ajuda aí de vocês. Se vocês puderem se inscrever no meu canal, tá bom? Eu vou ficar aí realmente muito grato a vocês. Pessoal, vou passar um recadinho aqui para vocês. Esse aqui é o link do produto para você poder me ajudar e eu ganhar a minha comissão como associado da Amazon. Se você comprar através do meu link, ou se cadastrar, ou comprar o Prime Video, qualquer outro produto, através dos meus links, você vai estar me ajudando bastante, pois a Amazon entende que foi eu que indiquei você até o site. E ela vai me premiar aí com uma pequena comissão. Mas o pouco para mim é muito e o pouco com Deus é muito, né, pessoal? Então me ajuda muito. E realmente sou muito grato aí a vocês que realmente têm comprado, né, alguma coisa que para mim realmente me ajuda muito. Eu sou muito grato a vocês. Meu muito obrigado a vocês, tá, pessoal? Continue comprando se vocês puderem comprar para me ajudar. Continue comprando e continue me ajudando que eu vou ficar aí realmente muito grato a vocês, tá? Pessoal, se vocês tiverem interesse em adquirir, esse é o link para comprar o produto. Eu vou sugerir aqui também para vocês, para que vocês possam degustar o Amazon Prime Video por apenas 30 dias gratuitamente. Através desse link aqui você vai ganhar os 30 dias de degustação, tá, pessoal? A Amazon vai dar para você 30 dias do Prime Video. Após os 30 dias é necessário você pagar uma assinatura. Assinatura muito barata, R$9,90 ao mês, tá? Você vai pagar. Também tem a opção de você pagar por ano, tá? Tem um descontinho se você pagar por ano. Acho que fica R$89,90, se eu não me engano, tá, pessoal? Pessoal, aí ao assinar o Prime Video você vai ter 6 vantagens, né? Apenas assinando o Prime Video você vai ter, além do Prime Video, você vai ter mais 6 vantagens. Quais seriam elas? Você vai ter entrega Prime, filmes e séries, e-books, músicas, jogos e ofertas, tá, pessoal? Se você também tiver interesse em assinar o Prime Video Channel também, dentro do Prime Video, ou até mesmo através desse link aqui que eu vou estar deixando disponível na descrição do vídeo para vocês, basta copiar e colar aí no seu navegador, se cadastrar e comprar, e se inscrever para que você possa ter aí os 7 dias de degustação gratuitos. Você vai ter acesso aí a qualquer um desses 5 canais que você escolher, basta copiar e colar, tem o statusplay.br, tem o login.br, paramúltiplos.br, o mgm.br e o looker.br, tá, pessoal? Visita o meu site aí, pessoal, dinheiro.internet.net, tá bom? Dinheiro.internet.net, tá bom? www.dinheiro.internet.net Se você tiver interesse em visitar, me prestigiar e visitar o meu blog, eu vou ficar realmente muito grato a vocês também, tá, pessoal? Vamos voltar aqui, pessoal, ao review do produto de hoje, que é o mouse classic box óptico full da Multilaser, tá, pessoal? Fabricante da Multilaser. Vamos dar continuidade ao review. Frequentemente as pessoas têm comprado, pessoal, tem esse tapete de mouse aqui, olha, custa R$9,05, também é muito barato, tá? Muito barato mesmo, ele também, se eu não me engano, ele, eu não sei se ele está disponível para frete grátis, vamos ver aqui se ele está... Eu sei que, pessoal, se você selecionar esses três produtos, você vai pagar apenas R$47,85 e não vai pagar o frete. O que está dizendo aqui é que o frete é grátis, tá bom? Então você vai pagar apenas R$47,80 por três produtos, ó. Muito barato, né, pessoal? Inclusive o teclado. Teclado Multilaser, teclado com fio, tá? Fio USB, tá certo? Ou seja, se não tiver interesse, se levar só o mouse e pagar apenas R$8,90, basta marcar somente o mouse, tá bom, pessoal? Vou fazer aqui, passar as informações técnicas, se você tiver interesse em pausar a tela, para que você possa ler o máximo de informações, basta pausar ou printar a tela, tá bom, pessoal? Marca Multilaser, fabricante Multilaser, mouse de série óptico e full black, 1200 dpi, é muito sensível ao movimento, tá, pessoal? Velocidade aí de 1200 dpi, tá? Ele está disponível na cor preta, a altura do produto ele tem 3.5 cm, 7.6 cm, ele tem conexão aí USB, USB de 2.0, tá, pessoal? Ele é bastante econômico, tá? E eficiência de energia, ele tem a potência aí em watts de 2.4 watts, com de alimentação AC, DC, plataforma de hardware PC e Mac, né, Windows e Mac, né? Não precisa de pilha, ele pesa apenas 60 gramas, é muito leve, tá, pessoal? Ele tem as dimensões 13.5 x 7.6 x 3.5 cm, e ele pesa apenas 60 gramas. O número do modelo é o M0300, ele funciona a pilha, ele é a cabo, então você vai ligar a conexão USB, ele tem o cabo, tá? Então a alimentação dele, a fonte é pelo fio, né, pelo cabo USB. Aí a AN dele é 7 8 9 9 8 3 8 8 8 2 23 45, 8 8 8 23 45. Essa é a AN dele, tá, pessoal? Com excelentes avaliações, 143 avaliações, e 70% dos clientes que compraram o produto avaliaram ele positivamente, aí vamos dar continuidade. Os clientes visualizaram outros mouses, vocês podem ficar à vontade, tem vários mouses aqui, de vários fabricantes, de vários modelos, inclusive outras opções também da Multilaser. Também tem, tá? Mas esse com preço de R$ 8,90, não tem, você não vai encontrar em nenhum outro mouse abaixo dos R$ 8,90, tá, pessoal? Oferta imperdível aí, tem vários modelos, tá? Por esse preço você não vai achar, pessoal, realmente não tem, tá? R$ 8,90 aí, preço campeão, frete grátis, quer dizer, o mouse não paga nenhum frete, né? Frete grátis, aí você vai economizar. Outros itens também que os consumidores também visualizaram, você pode ficar à vontade de navegar aqui o site, tá, pessoal? Ele voltou aqui pra baixo, vamos voltar lá. Parei, ah, exatamente aqui, pessoal. Vamos ver aqui, aqui, ó. Vários modelos, né? Você pode ver, pessoal, que com esse preço aqui, só tem, ó, tem esse aqui, ó. Ele não é Multilaser, tá? Ele é outra marca, eu não conheço. Eu gosto da Multilaser, porque são a fábrica aqui do Brasil, né? É um produto brasileiro, nacional, né? Então, eu procuro analisar o produto aqui pela qualidade de fabricação, pelas peças, né? E a gente tá ajudando aqui as pessoas que trabalham aqui dentro, então, é bom, né, pessoal, a gente poder comprar um produto fabricado no nosso país, né? São poucas opções, né? Mas a gente valorizando um pouco o que existe, a gente com certeza vai estar ajudando no crescimento aí do nosso país, né? Isso é importante, né? Vamos dar aqui continuidade ao review, né, pessoal? Eu valorizo, assim, muitas coisas fabricadas aqui por nós, né, pelo nosso país, eu valorizo bastante, vejo que realmente tem uma preocupação com a qualidade do produto, né? Um produto, normalmente, os produtos fabricados aqui tem uma qualidade muito, muito boa, tá, pessoal? Não desmerecendo os produtos que vêm de outro lugar, né? Não é isso, é só a gente valorizar o nosso mercado interno também, né, pessoal? Vale a pena, a gente vai estar ajudando as pessoas aqui do nosso Brasil, né, a produzir, a trabalhar e manter as empresas funcionando, contratando as pessoas, né, que é muito importante aí na geração de emprego também, emprego e renda, né, fundamental, né, pessoal? Mas vamos dar continuidade aqui, pessoal? Tem várias opções aqui, ó, de produtos, de mouses, né, tem várias marcas, né? Então, tem marcas que a Multilet é aquele do Brasil, mas tem marcas também de outros países, então, você pode ficar à vontade de escolher aquele que você entender que vai servir aí para a sua necessidade, tá bom, pessoal? Para aquele uso que você realmente está buscando, né? Para aquela necessidade que você realmente está procurando, né? Que o produto atenda a sua necessidade, né, pessoal? Então, vamos dar aqui continuidade ao review. Se você tiver alguma pergunta, pessoal, lembrando que é necessário você cadastrar e-mail com senha, peço preferencialmente se você puder me ajudar a se cadastrar através do meu link e faça a pergunta à Amazon, que ela tem até 24 horas para responder aí o seu questionamento, tá bom? Descrição aqui do produto, mouse, classe box óptico, full black USB, M0300, velocidade é de 1000 dpi, vamos só confirmar aqui a velocidade, pessoal, para passar uma informação aqui, para vocês, 1.200 dpi, tá pessoal? 1.200 dpi, é muito rápido, tá? A velocidade dele, muito rápido, 1.200 dpi, tá? Vamos voltar aqui para o review, a produtos relacionados também, tem vários modelos aqui de mouse, pessoal, vários preços aqui, vocês podem ficar à vontade para navegar e pesquisar aquele mouse que você está buscando aí, né? precisando aí para o seu trabalho, para o seu estudo, né? Que é um bom mouse, realmente faz falta quando a gente está utilizando para trabalhar, para estudar, né? Um mouse que realmente acompanha o movimento, né? Ele melhora o desempenho, a qualidade do trabalho, o estudo, né? Você trabalha mais motivado, então, faz uma diferença, né? Produtos relacionados aqui, pessoal, tem vários mouse de vários modelos de várias fabricantes também, tá? E às vezes tem outros também, outros modelos também da própria Multilaser, né? Que é o review de hoje, é especificamente do Multilaser modelo MO300, tá, pessoal? Pessoal, lembrando que esse mês aí vai estrear a nova temporada de The Boss, agora em setembro, né? Você que ainda não é assinante, eu recomendo aí que você assine o Prime Video, o link vai estar na descrição do vídeo, né? do review de hoje, peço aí que se você quiser me ajudar e caso você não seja assinante, mas está pensando em assinar, assine através do meu link que você vai estar me ajudando bastante, eu realmente vou ficar muito grato aí se você puder me ajudar. Lembrando, pessoal, que a Almas eu tenho até 24 horas aí pra responder aí o seu questionamento, tá bom, pessoal? Então, essas aqui são algumas respostas, né? De perguntas de clientes que ela respondeu, tá bom, pessoal? Né? E aqui também tem avaliações dos clientes, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó, né? A pessoa entende que ela tem um excelente custo-benefício, né? Apenas 8,90, né? O mouse aí perfeito, né? Ele tem um bom movimento, tá, pessoal? Uma boa percepção aí, ele tem uma velocidade de 1.200 dpi, isso é muito rápido, tá? Então, realmente, ele tem, né? O leitor óptico dele também é muito bom, tá vendo? Né? Ele tem iluminação muito boa também, né? O pessoal aqui adorou, o cliente aqui adorou, né? O mouse e tal. Pelo custo, né, pessoal? Apenas 8,90, né? A pessoa ficou impressionada como realmente ele reconhece o movimento, né? Do mousepad, tá, pessoal? A pessoa ficou bastante satisfeita, né? Então, pessoal, se você gostou aí do vídeo, deixe seu like, se inscreva no meu canal, caso você ainda não seja inscrito, Deixe seu joinha, peço aí que você me dê essa força pra que você leve esse vídeo pra mais pessoas e você possa estar me ajudando no crescimento do meu canal, que isso é de suma importância pro crescimento do meu canal, meu crescimento com o YouTube, né? Você vai estar me ajudando e realmente vou ser muito grato a você. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do review de hoje. Foi sobre o mouse classic box óptico full. Lembrando que ele tem uma velocidade de 1.200 dpi, como tá descrito aqui, tá vendo, pessoal? Velocidade de 1.200 dpi, tá vendo? Vamos aqui pra vocês. Velocidade de 1.200 dpi, tá, pessoal? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero realmente que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Tenham uma semana próspera e abençoada. até mais com esses outros vídeos. Tenham todos aí uma excelente noite. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.